Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama e que Ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos num só sentido em uma só fé E na presença de Deus todos felizes dizendo assim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos coberto de glória vindo nos buscar E o povo de Deus esperando com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda hoje eu trago comigo as cicatrizes Feitas por falsos amigos que na vida encontrei Eles querem eu meu fim Por socorro bem alto gritei Jesus Cristo me alviu lá do céu e me respondeu Ainda hoje eu trago comigo as cicatrizes Feitas lá no meu martírio em Jerusalém Eu sentia muitas dores Tive sede e febre também Tudo isso eu sofri por você Por me querer Não temas que eu estou contigo Pois eu sou seu amigo fiel Siga em frente e não chores meu filho Estás seguindo o caminho do céu Você é o meu escolhido E em ti eu busco um sinal Siga em frente e coragem meu filho Já estamos na reta final Ainda hoje eu trago comigo as cicatrizes Feitas lá no meu martírio em Jerusalém Feitas lá no meu martírio em Jerusalém Eu sentia muitas dores Tive sede e febre também Tudo isso eu sofri por você Por te querer Por te querer Não temas que eu estou contigo Pois eu sou seu amigo fiel Siga em frente e não chores meu filho Estás seguindo o caminho do céu Você é o meu escolhido E em ti eu busco um sinal E em ti eu busco um sinal Siga em frente e coragem meu filho Já estamos na reta final Siga em frente e coragem meu filho Já estamos na reta final Siga em frente e coragem meu filho Siga em frente e coragem meu filho Siga em frente e coragem meu filho Será que teu nome está escrito no céu Tuas vestes lavadas no céu Tuas vestes lavadas no sangue de Cristo estão Se não vigiarmos aqui Podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo Para o nosso nome escrito está Para o nosso nome escrito está Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será a minha vida aqui Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Para o meu nome não ser apagado Para o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo nem fazer o que o mundo faz O Senhor terá misericórdia O Senhor terá misericórdia E o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Se o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será a minha vida aqui Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Para o meu nome não ser apagado O meu nome não ser apagado Jesus sepultado, o povo a chorar Muitos curiosos sempre a comentar Maria Magdalena, que chorava de dor Convidou as mulheres pra ver o corpo do Senhor Ainda escuras mulheres de Deus, ao seu fulcro chegaram Mas um anjo apareceu, removendo a pedra Sobre ela sentou Eles disseram, não tenhas medo Buscais ao Senhor Vede o lugar, não está mais aqui Já ressuscitou Admiro Raquel, a serva do Senhor Marta e Maria, que servia ao Salvador Ana Belinha, que orou e jejuou As mulheres de hoje Que trabalham com amor Irmã, que passagem Do círculo de oração Continua e firme Nesta missão Cristo tem pra ti Reservado um galardão O teu trabalho Não será em vão O teu trabalho Não será em vão Quem foi que sofreu Quem foi que morreu por mim Quem foi que chorou A vida entregou por mim Quem foi que na cruz Derramou seu sangue por mim Seu nome é Jesus Morreu numa cruz Seu nome é Jesus Morreu numa cruz Fez tudo por mim Quem de nós que poderia Dar a própria vida por outra pessoa Quem de nós suportaria O peso da cruz, aquela coroa Mas meu Jesus Suportou tanta dor Nunca vi um amor Tão profundo Sofreu calado E nunca reclamou Só Jesus que tem O amor maior do mundo Quem de nós que poderia Dar a própria vida por outra pessoa Quem de nós que poderia Dar a própria vida por outra pessoa Quem de nós que poderia Dar a própria vida por outra pessoa Quem de nós suportaria O peso da cruz, aquela coroa Mas meu Jesus Suportou tanta dor Nunca vi um amor Tão profundo Nunca vi um amor Tão profundo Sofreu calado Sofreu calado E nunca reclamou Só Jesus que tem O amor maior do mundo Sofreu calado E nunca reclamou 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 Em meio a jornada, enquanto navegavam, eles encontraram um grande temporal E subiam as ondas por cima do barco, que o mesmo se enchia E estando eles em grande agonia, pelo mestre Jesus começaram a aclamar Jesus Cristo acalma o vento, que manda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé, porque temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo, comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro, é somente você confiar Em meio a jornada, enquanto navegamos, se levantam ondas Neste bravo mar, com Jesus no barco, vamos prosseguindo, sem desvadecer Ele acalma o vento, e faz as ondas cessarem, se estamos com ele, é somente confiar Jesus Cristo acalma o vento, e anda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé, porque temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo, comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro, é somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro, é somente você confiar Ao ver a chuva caindo Representa ver as lágrimas do Senhor Por ver um mundo tão aflito e deludido Sem conhecer a essência do amor Jesus chorou Jesus chorou no jardim do Getsemane Ele chorou quando viu Jerusalém Ele chora por você, oh deseado Lágrimas do Senhor Lágrimas do Senhor Lágrimas do Senhor Ver o Senhor Ver o irmão que se afastou Você orava, você pregava, você cantava Mas agora você se desviou Jesus chorou Jesus chorou no jardim do Getsemane Ele chorou quando viu Jerusalém Ele chorou por você, oh deseado Lágrimas do Senhor Lágrimas do Senhor E também Parece ver meu Cristo assentado E suas lágrimas descendo até o chão Por ver o mundo que contém, que foi comprado Rejeitando o seu eterno perdão Jesus chorou no jardim do Gethsemane Ele chorou quando viu Jerusalém Ele chorou por você, oh desviado Lágrimas e dores também Ele chorou por você, oh desviado Lágrimas e dores também Lágrimas e dores também Sabe quem já chegou aqui? O rei da glória Sabe quem já está aqui? O rei da glória Sabe quem eu ouvi falar? O rei da glória Ele está aqui, ele está aqui pra te dar vitória O nosso rei chegou, o nosso rei chegou O nosso rei chegou, está em nosso meio Ele vai falar O nosso rei chegou, eu vejo a sua luz O nosso rei maravilhoso é Jesus O nosso rei da glória é Jesus O nosso rei da glória é Jesus O nosso rei chegou, o nosso rei chegou O nosso rei chegou, o nosso rei chegou O nosso rei chegou, está em nosso meio Ele vai falar O nosso rei chegou, o nosso rei chegou O nosso rei chegou, o nosso rei chegou Eu vejo a sua luz O nosso rei maravilhoso é Jesus Música O nosso rei O nosso rei da glória é Jesus Nele você pode confiar A glória do Senhor irá descer E todos reunidos vão cantar O nosso rei chegou, o nosso rei chegou O nosso rei chegou, está em nosso meio, ele vai falar O nosso rei chegou, eu vejo a sua luz O nosso rei maravilhoso é Jesus O nosso rei chegou, o nosso rei chegou O nosso rei chegou, está em nosso meio, ele vai falar O nosso rei chegou, eu vejo a sua luz O nosso rei maravilhoso é Jesus O nosso rei maravilhoso é Jesus O nosso rei chegou, o nosso rei chegou, o nosso rei chegou Numa pequenina aldeia que havia em Betânia Muitas vezes na casa de Lázaro Jesus O nosso rei chegou, o nosso rei chegou E com muita alegria a família hospedava o Mestre Se tornando assim tão fiéis, amigos do Senhor Mas um dia Jesus Mas um dia Jesus não estava naquela cidade E o irmão de Marta e Maria então adoeceu Me informaram, o Mestre então, desse acontecimento Mas bem antes que ele chegasse, o amigo morreu Disse Jesus Disse Jesus Meu amigo, dá-me, mas vou despertá-lo Podem até não entender o que eu falo E partiu pra Betânia, muito comovido Quando chegou, suas irmãs chorando Falaram assim Mestre, se tu recebesses aqui O nosso irmão não teria morrido E naquele momento Jesus Comoveu-se em espírito Porque viu seus amigos chorando E também os júteis Foi dizendo A Marta e Maria Não gostem o tipo Que todo aquele que crer em mim Verá a glória de Deus E chorando foram caminhando Para o sepulcro E mandou Que aquela pedra Fosse retirada Fosse retirada E o defunto então Logo se levantou E aquele povo Com grande esperança Com grande esperança Assisti esta cena Como Marta e Maria Como é bom Como é bom Fazermos tudo que ele nos manda fazer Como é bom Como é bom Obedecer e sempre E ouvir sua voz Como é bom Como é bom Retirarmos a pedra Da incredulidade Porque assim minha morte Terá poder sobre nós Senhor A minha casinha Não fica em Betânia Do sábado Onde eu moro E que a gente te ama Fica comigo Jesus Talvez eu não possa Te hospedar Como Marta e Maria Mas eu tenho no peito A maior alegria Em dizer para o mundo Que é tu Jesus E chegou Que é tu Jesus Quando todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você Perceber que as verdades Estão todas erradas Estão todas erradas Quando for Você não tiver mundo Nem mais um amigo Não tiver Mais ninguém a seu lado Que te reabrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Poderá Lidar a paz Só Jesus Só Jesus Lidar a salvação Só Jesus Só Jesus Nos espera Ansioso E de braços Aberto Só Jesus Só Jesus Só Jesus Guiará nossos pés Aos caminhos Mais certos Basta 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 Aos caminhos Aos caminhos Aos caminhos Basta Aos caminhos Para os caminhos Aos caminhos Aos caminhos Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a salvação. Só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Jesus virá, Ele vem, Jesus virá, Ele vem, buscar os escolhidos pra Jerusalém. E quando os escolhidos chegarem nesta cidade, não vai ter tristeza, só tem felicidade. Um coral de anjos vai cantar lá no céu para sempre. Jesus virá, Ele vem, Jesus virá, Ele vem. Buscar os escolhidos pra Jerusalém. Jesus virá, Ele vem, Jesus virá, Ele vem. Buscar os escolhidos pra Jerusalém. Jesus virá, Ele vem, Jesus virá, Ele vem. Jesus virá, Ele vem. Jesus virá, Ele vem, Jesus virá, Ele vem. Buscar os escolhidos pra Jerusalém. Buscar os escolhidos pra Jerusalém. Jerusalém. Jesus virá, Ele vem.